Música Agora a gente está chegando à primeira Bhava, Tano Bhava, que é relacionado a, entre outras coisas, o seu corpo. Esse sistema de mostrar o gráfico dos diamantes é mais utilizado no norte da Índia. Ele é também chamado de mapa das casas. Dentro desse primeiro pavilhão, como a gente está chamando, está considerado o corpo, está considerado a forma física, está considerado também a capacidade da pessoa entender o propósito da vida dela, saber o que ela está fazendo aqui, está compreendido o quanto que a pessoa tem força física, o quanto que ela vivencia na vida em geral um estado de contentamento ou descontentamento, e também a sua propensão, a sua natureza interna. Para as pessoas que têm mais ou menos o ascendente delas, entre 20 de Capricórnio Sideral, mais ou menos, e 20 de, como é que é o nome disso? Sagittário Sideral, até um pouco menos, 10, 15, etc. Provavelmente essa conjunção que está acontecendo com o Saturno, dos 7 graus de Capricórnio Sideral até mais ou menos 1 grau de Capricórnio Sideral ao longo desse período de 2020, vai bater na sua casa 1. Eu, por exemplo, tenho 9 graus, ou 8 que seja, de Capricórnio Sideral, ou seja, está bem na mira. Mas a pessoa que, por exemplo, tem o ascendente a 25 graus de Capricórnio Sideral para esse sistema que a gente está falando, provavelmente não vai estar vivenciando os efeitos da casa 1. Então, pessoas que estão com esse momento ativado através do Dasha, através do Ashtaka Varga, como a gente falou no vídeo do 2020, Conjunção Planetária de Obter Saturno, se você não assistiu, assiste lá, por favor, e o vídeo inicial dessa playlist, vão estar sentindo os efeitos disso, principalmente no corpo. No corpo físico e na vida como um todo. Isso pode ser também o lugar onde a pessoa mora. Isso pode ser, principalmente, dado que o signo de Makara, Arashi, é um aspecto que a gente vai ressaltar, está relacionado a uma grande estrutura, isso também pode significar que a pessoa está mudando de trabalho, ou está tendo que repensar a estrutura de trabalho. Por quê? Porque o pavilhão 1 é a estrutura onde todas as outras coisas se penduram. Por exemplo, se você está indo no show do Rolling Stones, no Rock in Rio ou no Maracanã, aquele palco onde o Mick Jagger vai estar, ou o que seja, ele é a casa 1. É o ponto onde todas as outras coisas que estão acontecendo ao redor, não importa, ele é o tema central do evento. Isso sendo colorido por Makara Arashi, vai fazer com que isso procure ser grandioso ou relacionado a uma ação no mundo, relacionado a alguma grande estrutura, porque o signo de Makara está relacionado a grandes estruturas. Essas pessoas, elas, a princípio, vão ter, muito provavelmente, o ascendente em Makara ou o ascendente em Dano, que é Capricórnio e Sagittário e Sideral. Como os dois grahas envolvidos nessa conjunção são os dois grahas que, digamos assim, regem esses rastres, esses signos, a chance dessa pessoa ter um período muito ruim é baixa. Mas, se esse ascendente estiver em Dano Arashi, provavelmente isso vai ser um pouco pior do que para quem tem Makara Arashi. Isso depende de outros fatores no mapa também. Depende de onde está o teu Saturno no teu mapa natal, depende de onde está o teu Júpiter no teu mapa natal. E isso só dá para ver através de sessão de consulta. O princípio que a gente está querendo entender aqui é o impacto dessa energética no primeiro pavilhão. O primeiro pavilhão vai significar o eu e, ao mesmo tempo, isso a gente vai fazer em todos os outros, vai impactar também 180 graus de distância e, nesse caso, vai ser a casa ou pavilhão 7. que envolve a relação com o outro. Essa relação com o outro pode ser marido, mulher, pode ser sócio, parceiro, coisas em que o outro, estar com o outro depende para que você consiga fazer aquilo, por exemplo. Se você tem um móvel que você não consegue carregar sozinho, mas com o outro é muito fácil, isso também está dentro da noção do eu não consigo fazer sozinho, eu dependo do outro. Essa conjunção, ela sempre vai estar ativando a casa que ela está em 180 graus de uma maneira muito evidente. A gente também tem a casa 5 e a 9 do Júpiter, mas aí, e a 3 e a 10 do Saturno, aí, digamos assim, só cada uma das casas dava uma hora de vídeo. O que a gente está querendo ressaltar para essas pessoas que têm o ascendente algo em torno de 20 graus de Macararache, Capricórnio Sideral, até, de repente, uns 15, 10 graus de Danurache, é que essas pessoas, elas devem cuidar muito da saúde delas nesse período, do maio até setembro de 2020, porque quando um grau fica retrógrado, ele tende a perder a capacidade de proteger o assunto que está ali, que é, no caso, a saúde do corpo ou a saúde da vida como um todo. De uma forma bem simples, essas pessoas, elas, além de cuidar de articulações, tipo o joelho do corpo delas, mas também é benéfico que elas procurem não tomar medidas muito ousadas nesse período, porque a chance, digamos assim, de quebrar as pernas é grande. É um período de, não necessariamente não trabalhar, mas evitar fazer projetos muito audaciosos, muito rápidos, porque o joelho, que é, digamos assim, a estrutura que mantém alguma coisa de pé, em um certo grau, e que aguenta a pressão, dessa pessoa vai estar com menos capacidade de aguentar o peso no lombo. Então, ter um pouco mais de pianinho na vida é importante em relação a isso, e também entender que a tensão com a casa 7 vai ser mais pronunciada. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais de casa 7, e aí vai ficar um pouco mais fácil de entender e rebater para a casa 1. Sempre o vídeo B, do vídeo A que passou, ele vai ser o complementar da casa, e isso vai ajudar a entender que essa conjunção não está acontecendo só na casa 1, no pavilhão 1, está acontecendo no pavilhão 1 e rebatendo no pavilhão 7, e vice-versa. Mas isso a gente vai ver no vídeo seguinte. Ressaltando que os últimos 3 vídeos dessa playlist, a gente vai falar um pouco sobre aromaterapia. A Ratna vai expor um pouco dos insights dela e das reflexões que ela está desenvolvendo sobre a parte de aromaterapias em relação a barras e etc. Depois você pode assistir o 1 e o 7 dessa série, e se não tiver com tempo, pular lá para os 3 do final e tal. Mas entenda que o objetivo da gente de fazer essa série é estudar uma conjunção em todos os 12 bavas e ver como a mesma conjunção de 2 grahas no mesmo rás se repercute de forma muito diferente por várias bavas, vários pavilhões. Vamos ao próximo vídeo. Bom, gongurave, namaham! Tchau! 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 Tchau!